Hoje a gente começa o jornal com notícia aqui de Divinópolis. Um idoso foi preso depois de ameaçar a própria neta com uma espingarda. Foi no bairro Paraíso. De acordo com a PM, a jovem de 19 anos estava sendo ameaçada frequentemente pelo avô, um idoso de 72 anos que estava apontando a arma para ela e para o filho dela que estava no colo. No local, o idoso ameaçou novamente a neta, mesmo na presença dos militares. Aí ele foi preso e vai responder por ameaça e também por porte ilegal de arma de fogo. A espingarda que ele usava para ameaçar a neta e o bisneto, né, foi encontrada com ele, foi apreendida também e levada para a delegacia. A PM não deu muitos detalhes do que aconteceu, se houve um desentendimento entre neta e avô, mas nada justifica alguém ameaçar outra pessoa, ainda mais se tratando de neta e avô. Durante uma confusão aí, ele pegou a espingarda, ameaçou a neta várias vezes, mesmo com a chegada dos militares, continuou ameaçando e aí foi preso em flagrante e levado para a delegacia.